Abertura Dedicados ao ensino há mais de 25 anos, vamos já na segunda geração de alunos. Transmitimos o saber acumulado apoiados nas novas tecnologias da informação que equipam as nossas salas, do pré-escolar ao primeiro ciclo. Dispomos de três salas para o pré-escolar e quatro para o primeiro ciclo. Além do espaço exterior de divertimento, temos ainda uma horta pedagógica e um espaço relevado. Abertos todo o ano, com o transporte próprio das setas às 20h. Esperamos pela vossa visita.